Fala aí seus viciados, beleza? Aqui é o Thiago. Então pessoal, sem muita delonga, bora pegar essa chave. Assim que chegamos em Burkaka Village, vai acontecer uma katsine. E assim que acabar essa katsine, a gente é jogado praticamente pra fora da cabana do chefe. Então o que a gente tem que fazer? Apenas voltar pra dentro da cabana do chefe do vilarejo. E praticamente ao lado do trono tem o baúzinho. É só pegar esse baú e pegarmos a nossa primeira chave, que é a Earth K. Bom, na primeira vez que chegamos em Vedan, nossa primeira missão é ir no bar da Angela. E vai acontecer praticamente a mesma coisa, vai acontecer a katsine. Quando acabar essa katsine, vamos ser jogado pra fora de novo. Basta voltar pra dentro do bar da Angela e pegar o baú. Vale lembrar também que tem que ter a Earth K, senão você não vai conseguir abrir o baú pra pegar a Star K, que é a segunda chave. Bom, a terceira chave está em Johannesburg. E pra pegar essa chave a gente tem que ter a Star K, sem ela a gente não consegue. E só outra dica aí também. Se não pegar a Star K de primeira, quando você voltar no bar, provavelmente o bar já vai estar queimado. Então não precisa se preocupar, após avançar um pouco no game, o bar já vai estar restaurado e você vai poder pegar a chave normalmente. Beleza? É um vídeo rápido, curto, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho